Olá, muito boa tarde. O meu nome é Joana Cruz, sejam bem-vindos ao Digital Night Show. Muito obrigada por continuar connosco. Este é o talk show oficial do Portugal Digital Summit 2022. Sabemos que estamos a falar de um evento com pessoas muito ocupadas, quando temos um programa de late night às seis e meia da tarde, para o ano ver se fazemos isto ao pequeno almoço e assim fica logo a coisa despachada, mas vamos lá então para uma conversa que de certeza vai interessar aí desse lado. Estamos então num ambiente de tecnologia e de inovação e há uma coisa que me incomoda nisto que tem estado a acontecer. Já neste segundo dia estamos há dois dias a ouvir falar de computação, cibersegurança, experiência, omnicanal e estes temas são muito divertidos, é certo, mas ainda ninguém falou com aqueles que são realmente os donos disto tudo e eles são os digital influencers, os influenciadores digitais. Eu há uns dias recebi um download weather briefing para fazer este programa, mas tive aqui um interface insight. Portanto, poderíamos fazer se calhar um brainstorm magical pipelines com alguns guests que arranjei em PowerPoint, spiritual outsourcing e fazemos aqui um team building bastante jeitoso. Por isso, eu gostava de convidá-los a conhecer os meus convidados desta tarde. Ela veste muitas roupas, imensas, só hoje já trocou de look quatro vezes. É digital influencer, já foi apresentadora, atriz, blogger, autora e tem a melhor foto de sempre, alguma vez tirada com um hambúrguer. É verdade. Já dizia o poeta agir, ela é linda sem make-up, com make-up e até com um fast foodzinho assim à frente. Ele já foi convidado, já foi considerado, aliás, para ser o veterinário mais sexy, o veterinário mais sexy, é um título real, é verdade. O Instagram dele tem fotos a dar beijinhos a animais, a caixa de comentários tem muitas senhoras, a querer adotá-lo a ele, enfim. Apresento-vos então, Raquel Estrada e André Santos. Muito obrigada por estarem aqui hoje nesta tarde. Obrigada a nós. Eu estou assim, eu não sei lidar com esta descrição. Para mim está feito, sim, para mim é. Eu acho que ele ficou feliz, ele estava a se rir, ele estava a dizer, sou super sexy. Sou. Não, não, não. O veterinário dos famosos, não é? Sim, tens esse cognome já, já te assenta que nem uma luva, André? Eu acho que já muita gente ia ao Hospital do Restelo. E depois outras tantas pessoas também tiveram um conhecimento da rede social, que é mais o Instagram, onde eu publico alguns cuidados e vacinações e pronto, o daily life, um termo inglês, só para ficar aqui, de um veterinário. Então isso também foi chamando mais pessoas, mas acho que é dos famosos e dos não famosos. A gente ainda cheia e ainda bem. Sim, porque assim alarga mais o espectro da clientela. Exatamente. Não podemos estar aqui a falar. Há que meter o raço, sim. Com certeza. Exatamente, exatamente. Vocês, lembras-te, Raquel, da tua primeira foto do Instagram? Olha, eu para cá, agora que falas nisso, eu tenho uma leve ideia da altura em que criei o Instagram, eu acho que estava com um amigo meu que se chama João Belo, que também trabalha nesta área, e acho que a primeira foto do meu Instagram é um galo de Barcelos ou qualquer coisa no metro de Lisboa. Eu sei porque eu estava anunciada e de repente ele disse, Raquel, dos dois que aderiram a uma nova forma de comunicar, isto vai ser um futuro. E eu, desculpa, estás a falar do que ele? O Instagram. E eu perguntei-me na altura, mas o que é que se faz? E ele, olha, tens de colocar fotografias, e fotografias do quê? Do que estás a fazer, do que está a acontecer à tua volta? E lembro-me que é qualquer coisa desse género. Ou é um galo de Barcelos que se estava numa montra do Chiado, ou é a porta do metro de Lisboa? Bom, isto já... São muito particulares. Exatamente. Não, mas tem a ver com a localização onde eu estava, eu tenho quase certeza que é uma dessas coisas. Se conseguirem fazer esse scroll e voltar atrás, acho que vão comprovar o que é que eu digo. Já. Está perto da verdade. Já foi. Então há um tempo largo. Não tens, assim, ideia também, André, de quando é que começaste a entrar nisto? Eu tenho, curiosamente, fui... Ontem estava a discutir isso com um amigo meu e vi. Ah, ok. É 2012, ou seja, 10 anos. Estava a fazer uma hemodiálise. Tinha para aí mais 15 quilinhos, porque... Depois o médico... Eu tive uma aniversidade, o médico disse, você tem que perder peso. E eu fui aí e começou também a fazer exercício. Mas foi assim, foi veterinário. Mantenho estes 10 anos todos, mantenho o gosto. Mas foi há 10 anos, então, que mais ou menos que já estão nas redes sociais. E então, sentem que são influenciadores digitais que fazem a diferença na vida das pessoas? Ou às vezes pensam, nem por isso, eu só vivo a minha vida e... Ah, Joana, eu não faço a diferença na vida das pessoas, mas eu tenho a certeza que o André faz a diferença na vida de toda a gente. Não, porque tu é, quer dizer, tu és veterinário. É uma coisa... Mas, está bem, mas o teu nicho, eu acho, isto é a minha opinião pessoal, o teu nicho é diferente. Eu acho, honestamente... Mas ninguém morre se não estiver bem vestido. Está bem, ninguém morre se eu não me fizer um vídeo a dizer como é que se trata o Mernet de Escalas. Mas vão ao veterinário e percebem. Eu acho é que, tanto eu como tu, há uma facilitação em distribuir informação às pessoas, seja ela de que nicho for. Ok, a minha, especificamente, só posso falar por mim, que eu acho que sim que posso fazer a diferença na vida de algumas pessoas que têm animais e que podem ficar com mais awareness. Estou-me bem preparada. Estou-me mais preparada, andaste a ler o mesmo tempo. Ficam com mais alertas para alguns cuidados e, se calhar, vão ao veterinário quando vem algum sintoma de alguma doença e, se calhar, nisso, acho que consigo contribuir positivamente para as pessoas que têm animais, basicamente. Sim, é verdade. E agora, Raquel, pensa. E como é que eu contribuo? Vamos fazer aqui uma reflexão com a Raquel Strava. Vou-lhe começar a pensar... Até que ponto é que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas? Eu posso dizer que eu posso dizer como é que tu fazes diferença na minha vida. Primeiro sei onde é que tu andas, que é sempre bom saber, às vezes, quando não me atendo o telefone ou qualquer coisa, sei onde é que a Raquel anda. Exato. Vás acompanhando os stories do Instagram. Com certeza. Mas não, olha, eu vou-te dizer a verdade. Eu comecei o Instagram como uma brincadeira e as redes sociais acabaram também por ser uma forma de comunicar sem ser obrigatoriamente através de um meio como a televisão, um meio mais tradicional ou como um jornal ou escrever artigos de opinião. Eu acho que, agora falando a sério, eu acho que o facto de nós termos acesso às redes digitais e tudo aquilo que acontece hoje em dia tornou tudo muito mais democrático. Toda a gente acaba por ter uma voz, seja ela qual for. Eu, no meu caso específico, quando comecei a ter coisas mais relacionadas com o digital, comecei por ter um bloco, na altura criei com a Lajance, que é a minha agência. Foi para falar exatamente sobre moda, mas porque eu achava que havia um nicho de mercado que não estava coberto e que para mim me parecia interessante falar sobre, porque acho que as pessoas também... Temos que celebrar a beleza das coisas e não só. E para mim a moda e o design é uma forma de celebrar a vida e de nos trazer um bocadinho mais de alegria ou mesmo até, como ele dizia a palavra awareness, para aquilo que se está a passar à volta do mundo porque normalmente a moda é um retrato daquilo que está a acontecer em sociedade. E quando tu vês as capas de revistas, os editoriais e todas as coisas que acontecem, muitas das vezes tem a ver com aquilo que se passa no mundo. Ou seja, a moda não é uma coisa, na minha opinião, nada fútil. Pode ser, mas a maior parte das vezes também não é. Pois, e é bom passares essa mensagem aqui porque lá está, as pessoas pensam só, é só um... podem achar que é um manequim que veste muito bem, é linda de morrer uma bonequinha de porcelana, mas na verdade há toda uma intenção também e uma mensagem que passa muito mais abrangente do que só que se vê. Sim, e aquilo que eu até sinto é que sabes que hoje em dia sinto que as pessoas são muito mais... Não sei, tu também deves sentir a mesma coisa, é o que tu fazes exatamente no teu trabalho. Sinto que as pessoas são muito mais vocais, ou seja, acho que uma pessoa... Que é uma coisa muito importante, todas as pessoas têm várias camadas, ninguém é uma coisa só, ninguém está sempre bem disposto, ninguém está sempre triste, ninguém é... Sei lá, me imagino, é uma pessoa que é muito politizada, também de certeza que há momentos em que não está a pensar nisso e que consegue ser perfeitamente descontraída. O que eu estou a dizer é, tu podes ser uma coisa e podes ser outra, e não é por isso que deixas de ser nada. E eu acho que as redes sociais têm essa vantagem de ao mesmo tempo, mesmo uma manequim como tu falavas, de repente... Ok, sou uma manequim, o meu papel é um bocadinho mostrar o trabalho desta pessoa, não é? Porque é isso que tu estás ali a fazer. Mas eu, enquanto pessoa, acredito nisto. E como tu já tens uma legião de pessoas que te seguem, tu podes levar as pessoas a fazerem qualquer coisa realmente boa, importante, relevante, ou levá-las a pensar só a 30 segundos por uma coisa que elas se calhar não pensariam, só porque é uma pessoa que tu segues e que tu admiras por algum motivo. Portanto, é sempre importante utilizar as plataformas que tu tens disponíveis para o lado certo. Certo, ou seja, poder dar. Depois também há aqui uma... As redes sociais acabam por poder, para pessoas, não é? Mais figuras públicas, ter às vezes duas vias. Tem o lado profissional e o lado pessoal. Aquela velha máxima do mercado, se não estás a pagar pelo produto, então, tu és o produto, vocês sentem que as pessoas que... O Instagram é gratuito, as redes sociais são gratuitas, as pessoas do outro lado estão a ser, e depois isto também veio um bocadinho aqui daquele... Não sei se já viram o dilema das redes, na Netflix, o documentário que levou até o autor da Guerra dos Tronos a dizer que foi o pior filme de terror que viu nos últimos 20 anos, porque as redes sociais acabam por manipular-nos de tal maneira que nós não percebemos, não é? E acabamos o cliente, que somos nós todos, que ficamos horas e horas a fazer scroll, somos o produto também. Vocês entendem-se a vocês como uma marca que está a ser também vendida publicamente nas redes sociais para consumo, não é? Sim, eu acho que eu como utilizador de redes sociais e como consumidor de redes sociais, eu sinto que, muito provavelmente, algumas das minhas opiniões possam ter sido influenciadas por tudo aquilo que eu consumi nestes 10 anos de redes sociais. Eu acho que cabe a nós, de certa forma, quem influencia, ou quem não influencia, quem simplesmente tem redes sociais, transparecer, quando quer transparecer, de certa forma, uma mensagem, termos a nossa capacidade de perceber se o estamos a fazer com uma energia positiva ou com uma ideia positiva. Porque, às vezes, aquilo que pode ser certo para mim pode não ser para outra pessoa. Mas se eu estou a fazer, ou se eu estou a expor uma opinião que acho que é correta, é de bem e é com bom fundo, eu o devo fazer. Mas só cabe a quem transmite essas ideias ter essa base. Agora, a verdade é que nós todos temos uma capacidade de influenciar, seja uma pessoa com milhões de seguidores ou uma pessoa com menos seguidores. Algumas têm mais voz do que outras, só que a verdade é que somos todos influenciados e, provavelmente, muito daquilo que eu sou hoje, porque nós consumimos algumas horas por dia, ou pelo menos, no mínimo, diria que o mínimo por dia, de uma hora e meia de redes sociais a contar com WhatsApp, Instagram, TikTok, o que quer que seja, Portanto, é muito. Ao final de um ano, são muitas horas que nós estamos a consumir material. E como é que se sente esse compromisso, às vezes, entre o pessoal e o público, não é? E o profissional, no sentido, por exemplo, o André tem a questão de mostrar o que faz no dia a dia como profissional, como médico veterinário e depois também o pessoal. isso baralha-se muito? Não inicialmente pensaste vou partilhar só a minha questão profissional, depois também vai ao pessoal? Porque isso... Não, eu, pessoalmente, eu ponho mais coisas profissionais porque, naturalmente, sai mais pôr coisas profissionais, 90% das vezes, mas se tiver que pôr agora, se for viajar, ponho alguma fotografia de viagem, ou se tiver com amigos, ou nos stories, que é uma coisa mais diária. Portanto, eu não faço grande... Nem tenho muito a que ir não vou publicar isto porque depois está ali a localização e sabem onde eu estou. A mim não me afeta muito isso. Não tenho assim nada que esconder, entre aspas. Portanto, eu coloco aquilo que acho que me vai apetecendo pôr nas redes. Tenho sempre algum cuidado, mas mesmo, ok, se houver assim alguma... algum tema, alguma temática que eu... Eu acho que não sou muito polarizado. Mas se houver alguma coisa, eu tento não expor, porque eu tenho também um nicho. Acho que a minha rede social serve mais, como a Regália estava a dizer, é mais para animais. Portanto, não faz muito sentido mesmo que eu tenha uma opinião do que quer que seja sobre outro tema, a não ser que me apeteça pôr por algum motivo. Sim, se apetecer, não tem mal nenhum. Não, se apetecer, não pode. Na verdade, outro dia até houve uma partilha tua, assim, emocionada, não é? Com uma questão, a questão da saúde mental, de que estavas emocionado por causa de ter adormecido uma gatinha, não foi? Era um gato, sim. Um gato. E, portanto, mostraste aí também um lado pessoal e acabou por ser uma mensagem da questão da saúde mental e tudo mais, não é? Os veterinários estão já há bastantes anos entre as três profissões no mundo com mais suicídios. E isso é uma coisa que há dois anos para cá que eu comecei a fazer terapia, a meditar, mudei um bocado o rumo à minha vida e acho que sou uma pessoa bastante diferente. A essência é a mesma, obviamente, mas bastante diferente de há dois anos para cá e ligo mais, ou tenho mais atenção a esse problema da saúde mental que se passa nos veterinários. Então, eu optei por mostrar essa vulnerabilidade, que também teria no direito de me resguardar, mas optei mesmo por fazê-lo para poder chegar a mais colegas e às pessoas para também terem atenção porque aquilo que se passa com os médicos veterinários é sério, é pelo mundo inteiro, não é só em Portugal, não é uma questão só financeira, mas realmente a verdade é que optei intencionalmente por fazê-lo. Uma mensagem também para o mundo. E a Raquel, começou nos meios mais tradicionais, televisando, depois passando para o digital, agora há muita gente que às vezes começa é no digital e depois é que passa para os meios mais tradicionais. Sim, é verdade. Cada vez está a acontecer mais. Como é que vês isto no mundo se é uma tendência que nós temos naturalmente, que aceitar ou se ainda tens algumas reservas, não é? Porque às vezes hoje em dia acaba por acontecer muito, não é? Que há trabalhos que se conseguem através do número de seguidores e não necessariamente porque a pessoa já teve alguma experiência ou já teve provas dadas em trabalhos efetivos e noutras áreas. Eu percebo, mas olha, eu vou-te dizer a verdade, eu não tenho nenhum tipo de de prurida em relação a isso porque na realidade eu acho que é aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho. A partir do momento em que toda a gente tem a oportunidade de ter acesso a uma rede social, falar sobre aquilo que quer, mostrar o seu trabalho, eu acho que depois acaba por ser natural que tu tentes experimentar coisas diferentes e novas na tua vida. Eu acho que às vezes não é necessariamente por, olha, vou dar o próximo passo e vou fazer televisão ou vou fazer cinema ou uma série ou vice-versa. Eu acho que tem a ver com o facto durante uma determinada altura da tua vida fazes uma coisa e depois pensas ok, já fiz isto, pelo menos no meu caso foi assim, quer experimentar uma coisa nova, quer fazer uma coisa diferente, quer fazer algo que me dê mais liberdade. O facto de trabalhar com redes sociais permite ter uma liberdade que não tens quando tens de trabalhar num escritório das nove às cinco ou quando trabalhas num hospital ou quando... Ou seja, a liberdade de repente tu poderes comunicar e falar sobre coisas sejam elas quais forem, quais sejam o tema que te interesse ou mesmo sobre a tua vida pessoal porque há bocado falavas disso nós temos um produto. Eu acho que independentemente de nós... Toda a gente que está aqui provavelmente quer comunicar coisas relacionadas com o trabalho ou as coisas em que acredita. Eu falo por mim, isto é horrível, eu não publico assim tanta coisa da minha vida pessoal mas a verdade é que quando estou a ver gosto de ver o que é que os meus amigos andam a fazer, o que é que as pessoas que eu sigo andam a fazer, a que restaurante é que elas foram, leio, sites de fofocas, eu não vou estar a dizer que não faço nada disso porque é mentira, faço mesmo, sou consumidora, é terrível e gosto de ver e estou ali, estás a ver? Portanto, acho que cabe a cada pessoa saber qual é o seu próprio limite, perceber com o que é que te sentes confortável, eu não me sinto confortável com dar tudo, mas também consigo perceber que as pessoas às vezes para terem uma aproximação ou para se relacionarem ou conectarem contigo têm-te conhecer um bocadinho melhor porque se não te conhecerem é só uma cambada de imagens ou de vídeos engraçados que tu estás a ver consecutivamente e não sabes quem é aquela pessoa. Há alguém que vocês sigam nas redes e não façam like? Alguém assim tipo o quê? Do género não tenho vergonha de seguir a pessoa? Eu vou ver se... Kim Kardashian. É verdade. Eu sigo, vejo tudo e não faço like. Exato, eu também vejo as Kardashians e eu penso um milhão de likes não precisam de mais um também, deixa estar. Mas não fazes porquê? Porque não queres ou porque não queres que as pessoas que vejam o que fizeram? Ai, eu não acredito que a Raquel está no like esta foto de rabo. Exato, imagina porque ela tem um rabo ótimo. Não, não, não. Imagina, eu até comento coisas em algumas coisas que não devia comentar. Imagina, há um site que é do Google Gloss no Brasil e ele está sempre a comentar notícias ou relacionadas com coisas que estão a acontecer no mundo ou no Brasil mesmo ou novelas e eu vou lá às vezes e comento. Tipo que é bombinho ou tipo o fogo só? Não, não, não. Eu dou-me a minha opinião e depois tenho toda a gente a dizer é muito bem ou tipo o que é ótimo. Você é maluca? Não, mas digo, no caso, há coisas que às vezes não comento mas porque eu tenho um hábito que tem a ver com a minha idade que é a forma que nós hoje em dia porque assim, nós que estamos aqui sentados nós estamos a falar do digital mas a nossa geração é completamente diferente da geração mais nova. Eles sim nasceram no digital. Ou seja, eu vejo as redes sociais como uma revista. Ou seja, eu consigo compreender às vezes quando as pessoas até nem fazem like e comentam as minhas coisas porque eu própria também não faço as outras mas não é com maldade não é do género quando alguma amiga me pede que comenta seja por que motivo for porque quer engagement ou porque foi sair e quer com o namorado sei lá é no motivo que podem acontecer para alguém te pedir para comentar-se uma fotografia porque hoje em dia é tudo muito público e aquilo acaba por ser também um bocado da tua vida. O que eu sinto é que eu ainda vejo as redes sociais não como uma forma de comunicar com os meus amigos portanto é uma coisa que às vezes tem que ser pedida por uma mensagem por um whatsapp mas quando estou a ver é estou a ler uma revista é a mesma coisa que eu estivesse a ler uma revista qualquer e estou a ler esta notícia X estou a ver a roupa daquela pessoa estou a ver este vídeo engraçado estou a ver o que é que eles estão a dizer sobre o filme Y estou a ver a opinião daquela celebridade sobre saúde mental pronto estou a ler uma revista percebes e então estou assim não estou parada a comentar a dar e depois também tem a ver com a tua perspetiva que tu tens de ti acho eu em relação ao mundo eu acho claro que a nossa opinião de todas as pessoas é relevante mas às vezes questiono-me será que eu tenho mesmo de acrescentar alguma coisa aqui agora será que vai fazer e então acabo por estar só a ver e não comento grande coisa sou sincera o Instagram eu utilizo como como forma de por entre aspas vender o que faço ou seja aquilo que são os cuidados a rede social que eu utilizo para aprender eu acho que aprendi imensas coisas é o TikTok acho que o algoritmo do TikTok é surrealmente inteligente e só quase eu diria que 80% dos vídeos que aquilo me mostra são coisas que eu quero ver que eu vejo às vezes 3 minutos às vezes 5 minutos conta-nos lá por exemplo sobre saúde mental psicologia sobre investimentos adoro ver cozinheiros tipo no vídeo de 1 minuto e meio há um homem que eu adoro ver que está na floresta só se vê tipo a faca a cortar e mostra-me coisas de futebol e são vídeos às vezes de 5 minutos para me prender 5 minutos porque nós adaptámos a ver 15 segundos 30 segundos e já estou a pensar noutra coisa e aquilo consegue me reter 5 minutos ou 3 minutos aquilo já dá para pôr mais tempo mas eu acho que o algoritmo se tu quiseres ver aquilo que é o clichê de meninas a dançar e vai aparecer só isso não quando eu digo algoritmo é no TikTok realmente tu estás imagina instalares o TikTok estás 5 minutos a pôr para cima e para baixo ou para cima ou veres para cima para passares ou para veres 2 minutos e ele já está automaticamente a perceber aquilo que te interessa é surreal é surreal a quantidade de informação relevante a porcentagem de informação relevante que eles me transmitem eu percebo isso só que ao mesmo tempo eu fico danada porque com o tal algoritmo eu me sinto que eu fui estão a pôr-nos em determinados compartimentos sim e eu nunca vou ter acesso a nada que eu até posso querer descobrir porque os meus interesses que me vão lendo são aqueles são este ok o meu interesse imagina pode ser isso cozinha sei lá lifestyle viagens e depois a dada altura não me aparece mais nada isso irrita-me eu acho que aquela coisa de vez em quando de dizer ok ela gosta disto é só isto que ela vai ver porque eu quero que ela me continue a consumir a aplicação eu juro-te eu não gosto nada do algoritmo eu acho que devia aparecer tudo as coisas vão ser por ordem cronológica tu ias vendo o que está a acontecer sou mais tradicional e sinto imagina repara se houver tipo 10 milhões de posts que são vamos mas é a beleza da vida de repente tu cruzaste com alguém que tu não querias ver mas depois tu não perdes tempo nas aplicações porque pensas pá não gosto não gosto não gosto não gosto não gosto não instalas pois isto é uma bola de neve tu tens toda a razão eles na verdade se calhar o que o algoritmo diz é assim Raquel então diz-nos lá o que é que tu queres porque na verdade é tão sempre quantas vezes já não nos aconteceu estar a falar uma vez estava com os amigos a almoçar estava a falar tipo de alugar ir a sei lá ao algarve cancela velha ou qualquer coisa cheguei ao computador o que me apareceu é um anúncio de cancela velha e eu assim quem é que anda aí? portanto às vezes se calhar depois é o algoritmo a dizer assim Raquel então diz-nos outras coisas que tu queiras não é verdade e estão-nos sempre a ouvir imagina eu nunca te disse isto mas às vezes quer dizer que horror não devia contar isto aqui não está bem vou contar imagina se estivéssemos a ter conversas de miúdas assim porque já me aconteceu as coisas que me aparecem a seguir tem a ver com tem não quero nada pessoas e lugares e coisas e coisas e tipo e sítios onde tu podes ir comprar coisas e fazer coisas e eu tive não ou seja é desligar eu tenho medo eu às vezes ou seja adoro não é isso mas às vezes tenho medo porque realmente aquela coisa de nos estarem sempre a ouvir e de nos condicionarem portanto na realidade estavas a falar daquele naquele momento eu não quero receber toda uma panóplia de objetos nunca ninguém não há tipo uma casa onde estão trezentas mil pessoas a ouvir e eu não acredito que ela disse isto pá eu acho que ok existe isto já está acho que já está basicamente provado só que faz parte quer dizer se eu estiver aqui a falar de colchões e depois daqui a bocado apareceram anúncios de colchões eu ponho para a frente não é daqui a bocado aparece agora já vou ter obrigado mas de facto acho que é um bocado aceitarmos que as redes sociais têm de bom mas só estão de bom porque têm esse impacto e só têm esse impacto porque nós nos damos esse impacto sim também é verdade e isso para as redes sociais depois acabam por ter impacto também e agora estamos aqui um bocadinho mais na ótica do utilizador não é para vocês não é e quando eu falava há bocadinho como marca não é verdade porque nós cada um de nós no fundo é uma marca que está no mundo e a vender-se não é quer queremos quer não às vezes chamar as coisas assim com com este discurso um bocadinho mais duro mas a marca Raquel Strada por exemplo as redes sociais têm uma amplificação muito maior na marca que tu és neste mundo sem dúvida não é? sei lá eu às vezes penso nisso mas eu tenho algo claro que eu tenho noção que todos nós somos produtos e que estamos a vender qualquer coisa nem que seja quando estás solteiro ou solteira e de repente queres parecer mais desejável de alguma maneira sei lá tu falar mesmo de coisas básicas que não têm a ver com a tua profissão qualquer pessoa sente isso não é? a questão aqui é que às vezes é difícil tu de repente imaginaste a pensar como é que eu me vou vender é muito mais fácil quando tens uma tens um caminho ou seja eu penso nisso eu faço esse trabalho com a minha agência de pensar o que é que eu quero fazer no futuro que tipo de trabalhos é que eu quero fazer como é que eu como é que eu me vejo uma carreira agora de repente pensar eu sou um produto eu estou-me a vender e isso eu acho que preciso de eu preciso de descanso e ela sabe disso que eu preciso mesmo da noite parar não fazer nada estar com os meus amigos e ser não é que eu seja muito diferente na realidade nas redes sociais mas acho que tem aquela curadoria que é uma coisa que eu faço mal que às vezes podia ser um bocadinho mais livre de apresentar a coisa mais ou menos arranjada mas porque tem a ver com a minha estética eu gosto das coisas mais ou menos direitinhas eu tenho auxílio eu não consigo ver as coisas tortas eu tipo eu por exemplo consigo estar aqui sentada porque isto está a fazer uma não é por acaso que isto está assim agora eu quando eu olhei para o sofá e vi que ele estava torto eu não gostei muito não sei eu fico eu juro mas custa-me mas custa-me e tem a mesma ver com a estética até da forma como tu te apresentas ao mundo e como estás a publicar as tuas coisas e como vendes o teu produto portanto eu às vezes eu preciso mesmo de descansar e durante o dia ok, penso estou a vender isto funciona assim e acho que passa muito pelo facto também como o André portanto no teu caso tu és veterinária eu estou profissão e eu acho que é tipo pensarmos que sempre temos que ser o mais honestos reais com aquilo que nós somos porque acho que hoje em dia também há tanta gente no mundo digital tanta coisa que é maravilhoso mas que eu acho que a triagem é feita pelas pessoas que de alguma forma seja ela qual for te passe em verdade quer gostes quer não é tipo olha aquela pessoa é honesta ela realmente gosta daquilo ela faz aquilo eu acho que o caminho é um bocadinho esse é tu de repente enquanto produto escolhês a tua verdade e não te venderes mas eu acho que é isso que faz a diferença quer dizer era 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 inconsciente da minha parte eu pensar que sou o melhor veterinário há uma malta que sabe quando eu vou a congressos muito mais do que eu em todas as áreas eu sou cardiologista eu faço medicina interna mas há N pessoas só que a verdade é que eu acho que tenho alguma facilidade em comunicar com as pessoas eu acho que é isso mas eu acho que é isso que faz a diferença sei lá quando tu vês uma pessoa com milhões ou milhares e milhares e milhares de seguidores muitas vezes não é não é porque é mais bonita ou porque é a melhor atriz ou porque é o melhor acho que é porque tem alguma coisa que comunica com as pessoas de certa forma sim por isso é que imagina por isso é que o Instagram que foi um bocadinho em prol do TikTok começa cada vez mais a pôr vídeos é verdade porque isso aproxima-te da pessoa eu acho que tenho mais eu acho que tenho mais interação agora em que estou de facto a vacinar um bicho do que se eu estiver a tirar uma fotografia com um bicho com um cãozinho eu acho que essa facilidade entra no jogo das redes sociais agora eu concordo contigo o que eu faço pessoalmente é amanhã e à noite ou quando me levanto ou quando me vou deitar eu nem sequer mexo no telefone e tudo o que é por exemplo responder a comentários porque às vezes as pessoas fazem perguntas relacionadas com aquilo e eu sinto que também tenho algum dever de responder a algumas coisas eu traço ali uma hora ou 45 minutos e estou a fazer aquilo tens essa disciplina? tenho mas também vou às vezes por consumidor de redes sociais se não tiver nada a fazer vou lá mas quando é trabalho tento ter essa disciplina e a Raquel quando acorda de manhã a primeira coisa que fazes também é ver o telefone ver é ver o whatsapp não é o instagram é o whatsapp é a primeira coisa que eu faço e à noite a última coisa que faço também é estar com o telefone mas é ver vídeos de animais sou vidrada aliás tu viste todos os repousos que faço eu sou um cães a cantar cães a dançar elefantes a tomar bem de nada sou uma pescada com vídeos de animais e o André é um bom é um bom fornecedor na verdade toda a gente agora de animais tu na verdade tu não és o encantador tu és o o aldrabão dos bichos porque tu aldrabas muitos animais para lhes dar picas sim é verdade eles estão ali numa hora eu já vi eles não dizem que não querem coitadinhos mas tu achas as minhas gatas passam sim digo-te mais que eu não falo com eles mas há muitos deles que eu acho que quereriam lá voltar para ter comida então se for labradores para cima posso fascinar as vezes que eu quiser as vezes que eu tenho comida exato é que uma trufa isso de facto nós todos sabemos que os vídeos dos gatinhos e dos animais acabam por aproximar muitas pessoas e a questão de feliz-vos alguma vez poderem ter alguma opinião pública que tragam o chamado backlash ou seja uma pessoa publica uma coisa e aquilo vai ter um impacto que pode não ser o esperado e depois os comentários podem arrasar as pessoas escondidas atrás de um ecrã podem arrasar ou sentem que nunca vão pisar assim em ramo verde porque é tudo muito pensado também eu tive um que era foi um vídeo que eu estava com um pitbull e estava com uma colher com comida o normal só que naquele vídeo eu estava a brincar e o vídeo acabou com eu sem dar a comida ao pitbull não se faz porque no vídeo anterior estava a fazer isso a dar a comida ao pitbull mas quem só viu aquele foi ali um um hate de isso não se faz mas era comentário atrás de comentários mas deixei mas deixei andar alguns comentários ia explicando para ver o vídeo anterior mas isso acho que também faz parte a forma como acho que se tivermos uma boa essência a publicar as coisas depois também faz parte quem tem uma audiência um bocadinho grande acho que depois vai acabar por haver esses comentários negativos não sei se já te aconteceu eu por acaso não tenho assim muitos comentários assim a verdade é que eu também como ela diz eu não piso muito como é que tu lhes? Em rama verde em rama verde não piso muito em rama verde porque aquele posto não não pessoalmente sim sou terrível defendo os meus amigos e defendo aquilo que eu acredito com unhas e dentes às vezes publicamente nem tanto se me poderem perguntarem a minha opinião diretamente eu digo-a não não acho que é ao contrário a pergunta já te sofreste algum bocadinho na pele não porque não 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 piso em rama verde é isso não piso em rama verde nunca sofri assim nada Alexandre já sofri alguma coisa pá a próxima fotografia vai ser na floresta só com ramos verdes e ela assim não a verdade é que não eu acho que não sou muito polémica eu devia ser mais polémica eu devia ser mais polémica mas porquê? porque eu sou muito eu juro que eu sou muito tranquila eu tenho um problema eu sou muito festeira é muito mas também é o que eu te digo eu não pego em telefones quando estou assim tipo então mas tu és polémica? sim sou casada gosto do meu marido não tenho assim nenhum problema tanto a brincar e isto é tudo verdade realmente porque às vezes também nas redes sociais nós pensamos assim humm isto não é bem assim isto não é bem assim e esta questão das redes sociais às vezes mostrarem todo um lado que não é bem verdade mas eu acho que existem os dois lados porque há pessoas que na realidade também utilizam isso ou seja eu acho que tu tens sempre agora sou tua voce a ser polémica mas a verdade é essa é que há muitas pessoas que de vez em quando também abraçam todas as causas possíveis e imaginárias porque também isso também traz muito engagement e muitas pessoas e muita coisa eu acho sempre tenho a minha opinião é que é sempre bom tu tomas uma posição seja ela qual for em prol do bem comum que bom que há alguém que fala e que diz e que tudo bem mas de vez em quando também me interrogo se tanto todos os dias tantas causas diferentes mas pronto é o que eu te digo mas acho que são pessoas que realmente conseguem lidar com tudo que depois isso traz eu acho que eu não teria capacidade para todos os dias estar a responder e a dizer olha mas isto não foi assim a minha opinião está a ser mal interpretada ou não é bem por aqui ou é mais para a esquerda mais para a direita eu acho que depois também porque eu acho que tu tens de repente não podes abraçar tudo tens de escolher uma causa e as causas com as quais tu te identificas e a partir daí sim estás a ocupar as balas e não ter medo de nada porque na realidade é como eu te dizia o que importa é a nossa verdade e aquilo que nós acreditamos mas de vez em quando eu às vezes também sinto que é tudo muito é tudo especialmente que às vezes há pessoas que publicamente e nas redes sociais são uma coisa e depois por trás na verdade não acreditam assim muito não seguem muito a doutrina que advoga não é? sim quer dizer não sei não conheço as pessoas mas às vezes são coisas que eu vejo até mesmo a nível internacional que eu penso tipo será que sim porque sinto que é um bocadinho imagina alguém de repente está contra uma determinada coisa e vai toda a gente não estou a falar de coisas calma mas sei lá de repente apoias muito toda a gente está a apoiar determinada pessoa e depois parece que vai tudo assim um bocadinho e não percebo mesmo se é por amizade se é por uma coisa que parece bem se é não estou a falar de coisas determinantes nem políticas não estou a falar nada disso estou a falar de coisas às vezes que não percebo muito bem porque é que as pessoas o estão a fazer muito bem eu também aqui puxaria um bocadinho também aqui ao tema da conversa à questão das redes sociais não é? terem potenciado muito e uma vez que trabalho em rádio na RFM também posso dar como o meu testemunho mais profissional a questão das redes sociais terem sido muito bem adaptadas sobretudo pela rádio porque era um meio que não tinha imagem nós ficávamos anos e anos sem saber por exemplo quem era a voz atrás do oceano pacífico por trás do microfone e hoje em dia de facto as redes sociais conseguem fazer um casamento talvez até ainda mais eficaz com o meio rádio do que com o meio televisão que já tinha a imagem associada e portanto foi um um extra que trouxe e hoje em dia nós sabemos quando temos convidados na rádio já não há aquela questão como tínhamos no início das pessoas dizerem ai nem pus um pozinho porque não sabia que isto ia ser filmado hoje em dia já é absolutamente natural que as pessoas vão para a rádio a saber que depois tudo aquilo que foi dito vai ser transportado para o meio vídeo e portanto também isso nesse aspecto as redes sociais potenciaram muita coisa o algoritmo já sabemos que é o maior inimigo de Raquel Srava não é? e o ramo verde e o ramo verde e que gostaria de ser mais polémica nós gostava agora de fazer-vos aqui um desafio que seria avaliarmos os outfits de alguns dos gurus da tecnologia já que estamos aqui com uma especialista vou dizer especialista em moda e Raquel não especialista em moda não que estupidez gosta gosta pronto mas eu sou péssima a avaliar mas digo eu és uma pessoa de muito bom gosto fugiu do ramo verde assim não fugiu do ramo verde agora de uma maneira podes não ser especialista mas para mim és uma pessoa de muito bom gosto e portanto iríamos aqui por um desafio para começo pela Raquel depois já vamos a um desafio para o André que seria avaliar os outfits destes gurus da tecnologia portanto pedia para mostrarmos como é que tu sentes que Bill Gates se apresenta ao mundo o que é que temos a dizer sobre este monotón como é que isto se diz eu acho que ele está lá tipo que uma vez disse ah este tom surtom não sei eu acho que ele está eu acho que ele realmente não está nada mal uma vez falei em combinados e na altura no Neuró disse combinados é no McDonald's amores é coordenados eu ah ok mas o Bill Gates aqui não está nada mal portanto é aquele polozinho para ir isto parece que vai para o golfe sim não sei provavelmente um sapatinho vela aqui este momento passadeira vermelha um sapatinho vela isto é um momento passadeira vermelha isto para mim é uma experiência nova olha tu conta-me lá o que é um óculosinho de sol e já está exato não mas eu acho que ele está sei lá não há assim nada demasiado controverso nesta roupa de 0 a 10 parece-te uma pessoa muito compostinha está muito composto ele está muito bem está muito bem sim senhor e o que acharíamos o que teríamos a dizer de Mark Zuckerberg já agora vamos então olhar para este mais novo que está com um chinelinho um flip flop olha super na moda usa-se imenso conta-me tudo usa-se imenso com ou sem meia branca que eu acho que é uma tendência que está aí a aparecer e hoje em dia a moda é absolutamente democrática é isso? é isso sabes é que eu sou péssima a avaliar looks porque eu acho que a gente pode usar o que lhe apetece é porque sei lá eu acho que depende da tua personalidade de repente eu não o conheço de lado nenhum mas por aquilo que ele fez sei lá ele é controverso também em algumas coisas não é? porque teve realmente ele criou uma plataforma extraordinária mas ao mesmo tempo também não se sabe se foi bem só ele o que é que aconteceu ali pelo meio hoje em dia também tem algumas opiniões um bocadinho polémicas certo mas eu sinto que ele se veste como é um pute fish é um pute fish não ostenta uma malta de Silicon Valley que é tipo super tranquilo e I don't care ok não ostenta diz o André também também diria alguma coisa mais não está muito bem está confio está muito bem sim o homem está confio o homem não tem tempo a mulher não fez um acordo com ele olha ele leia os sites vai diz lá diz lá o que foi a última fofoca não é que acho que o mulher dele fez um acordo com ele e que ele é obrigado a estar com ela uma vez por semana x horas uma vez por semana só não 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 pera conversa o resto eu não sei acho que também está também está contratualizado que nem no Facebook sabem o tempo que a gente morou a ver um post o like que fez mas acho que sim porque o homem só trabalha portanto ele nem tem tempo para pensar na roupa está ótimo olha para quem tem pouco tempo aquilo está maravilhoso também não sei se queria tudo combina credo mas sim diz que sim diz que sim e o senhor da Amazon Jeff Bezos o que é que temos a dizer sobre isto ai que horror esta é a pior fotografia dele com a nova namorada eles já se casaram ou não nem sei não sei a moda não era legalized era pequena era mas olha este senhor era o que queríamos ai menos isto isto é a única coisa na moda o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo assim não estou a brincar quer dizer eu não estou a brincar não é o meu gosto mas realmente está cool está a se divertir ele antes não se vestia assim se calhar era uma festa temática psicadélica não é? não sei mas olha ele desde que a conheceu que é um homem mais feliz e isso vê-se nas roupas é verdade juro que ele está completamente diferente eu li no New York que horror agora estou a contar os babantes contamos tudo que eu não estou a parar então li que ele pronto ela era muito amiga das mulheres dele perfeito portanto ficou com a melhor amiga da mulher sim e acho que quem vendeu a informação que eles os dois estavam juntos foi o irmão dela imagina das mulheres? não desta ah pois está bem eu era cancelar logo a substituição desse menino não recebia mais a Amazon vai lá buscar com o carrinho foi aquele não sei se é verdade não ele foi numa outra série foi do The Economist estava ali um artigo sobre ele por acaso porque fascina-me como é que eles criaram o império gigante ele e as mulheres pronto era ele fazer encomendas e quando punha lá no ok final apareceu aquele imógio do dedo do meio exato imagina-se sempre sempre tudo a vir errado isso vira errado era melhor isto também nos leva para aquela coisa vocês bloqueiam muita gente nas redes sociais? não não nunca bloqueei ninguém só tem aquelas páginas que às vezes fazem tipo falsas aí bloqueio para não estar a copiar o conteúdo só por causa disso sim porque às vezes estão a dar o conteúdo e depois estão a dar informações que podem não ser corretas sim isto acaba por ser às vezes um mundo complicado não é? de como é que a informação circula não falando de fake news não falando de perfis falsos há tanto mundo nesta coisa das redes sociais não é? que isto dava pano para mangas no outro dia estava a ler uma coisa não sei se é que soube a Gabriela Prioli e ela estava a fazer ela fez um vídeo muito interessante a falar sobre o facto de que ela dizia que as pessoas que nós às vezes quando nos colocamos disponíveis nas redes sociais as pessoas podem comentar aquilo que querem e como querem mas ela fazia a analogia de quando também andamos na rua e nos dispomos a estar no lugar público também gostamos que as pessoas venham a ter connosco e deliberadamente nos ofendam ela só deixou eu adoro acho que ela é uma mulher inteligente e cima e sigo-a pronto Gabriela Prioli metes likes ou não? Mete não é só mete não, às vezes mas não mete sempre mas às vezes porque é diferente porque não é visual é uma coisa que eu estou a ler e depois no final como não estou a fazer scroll como numa revista é como se estivesse lendo um artigo de opinião no final quase que tenhas aquela tendência de dizer concordas ou não e isso deixou-me a pensar porque na realidade é verdade eu sempre achei ok, quando nos dispomos por isso é que nunca bloqueei ninguém eu dispus-me a colocar esta foto dispus-me a dar a minha opinião sobre determinado assunto o que vier daí vai, o paciência e há pessoas que não que dizem este é o meu espaço e eu tenho a reserva o meu direito de querer que esta pessoa comente ou não comente eu não eu sempre achei que era um espaço público e que as pessoas deviam comentar mas na realidade hoje em dia quando vemos às vezes há pessoas que utilizam as redes sociais para dizerem tudo o que querem e às vezes destilar veneno aquilo é é demasiado forte é bom aquela opção ocultar comentário às vezes isso existe ocultar comentário existe o que hoje é tudo em casa o que eu vos posso dizer é sigam-me para mais dicas exato André desafio para ti avaliar numa escala de fofura vamos lá então um é pouco fofinho cinco é super fofinho os animais de estimação dos grandes nomes do digital ai é o seu Marcos é um branquinho é um cão agora é um cão branquinho muitas rastas eu vi esta fotografia e mandaram-me é giro como amante de animais eu gosto se teria deve dar muito trabalho não? deve dar muito trabalho deve deitar pelo muito pelo e deve olhar lá rastas para depois o cão vai passear à praia mas a ideia da rastas é fazer mais não é? portanto aquilo eu acho que facilita muito mais o trabalho mas eu diria que estes meninos investigando nos sites das fofocas devem ter alguém que lhe exclui do cãozinho diariamente também é verdade hidratar a rastas eu por acaso deve ser muito terra a terra não sei quer dizer não faço a mínima ideia portanto um pouco fofinho cinco super fofinho não a nível fofinho cinco se teria dois se teria dois dois de manutenção com uma originalidade da raça cinco porque eu também não sei qual é a raça vou pesquisar às tantas é tipo um caniche só que não é tratado estava lá do canil anda cá para a foto muito bem vamos então à escala de fofura para o cão da Kim Kardashian o que é que temos aqui? apai estes são spits são os lulus da pomerânia eu pessoalmente eu gosto de canzinhos pequeninos eu sei que a Raquel tem um tênis um chá-chá mas a trufa é pequenininha não o meu chá-chá é grande é grande a minha trufa é pequenina pronto Jack Russell pelo sardoso pois eu gosto bastante de cães pequenos eu gosto onde eu sinto mais como num cão destes está a ladrar ou está no colo do dono o truque é sempre agarrar pegamos ao colo de qualquer das formas e a partir do momento ele já não vai morder porque eles à partida sabem se morderem vão cair então eles escalam-se e essa interação é gira agora eu gosto destes cães antigamente para aí há sete ou oito anos atrás eles eram todos mordiam todos agora são todos muito acridos não sei o que é que febre é que houve aí são todos meiguinhos eu gosto destes cães para mim fofura cinco se teria três três barra dois porquê? eu gosto de cães pequenos mas isto primeiro larga muito pelo e depois esta raça tem muita tendência a ter problemas de alergias pelo é uma constante na vida de uma mulher pois é já percebi é que a minha cadela vou dizer isto em primeira mão é schnauzer não lheita pelo é aquele cabelo ou seja tem que ir à turquia três em três ou quatro a quatro meses mas não lheita pelo é diferente pelo de cabelo também como nos humanos é isso exatamente aquilo é aquele pelo de tipo Yorkshire não lheita pelo exato só que isso é quer dizer tenho uma amiga minha que tem um eu por acaso gosto dela é o Zezé é um amor o Zezé mas eu gosto do género de cães para mim quanto mais despenteado e mais coisa for são todos lindos na verdade estamos aqui três grandes fãs de cães eu tive quatro Yorkshire e de facto ao mesmo tempo três e depois o mais velho morreu e depois veio uma terceira mini e portanto foram três quatro a todos já é amante da raça já é considerado amante da raça já é não é mas pronto mas a minha mãe mudou agora é um bicho amaltês pronto que é muito fofinho também falta um falta mais um canito convívio do GF teria claramente seria o que é que temos aqui quer dizer qual é esta raça esta raça tem uma raça que nos protege do pior mal de todos dos cães que é o luto porque é uma coisa séria o luto dos animais domésticos mas isso é com todos pois com estes não só se o que é que não mudaste o óleo e ele isto é um cão robô isto é um cão robô eu é que não estava a ver bem daqui quer dizer pode ter que mudar as peças eu achei que era daqueles daqueles não sei agora tipo Doberman tipo não todo pedretinho tipo Resident Evil eu também não consigo ver mais tipo cheio de enganou-me bem daqui viste daqui pensavas que é um posto alemão assim todo equipado não é daqueles que tem pois era quase um ah aquele cheio de pregas o maior problema que este cão tem é mesmo sei lá mudar as juntas ou alguma coisa assim não sei isso aí tu não terias mesmo porque preferes coisas reais não é? não eu acho que teria complementar teria um cão normal mas não me importava ter um coisinho destes um coisinho destes porque isto ele deve fazer coisas isso é bom que é para ele começar a correr e às vezes os cães precisam de ser cansados não é? então fazia de de isco da coisa não era? deve servir cafés provavelmente ou deve ter ali uma aguinha aquilo não pode ser só andar deve ter ali alguma funcionalidade portanto qual é que era só andar com o cão? não, ele deve ter alguma coisa portanto a funcionalidade deve ser bom ou expirar ou portanto eu isto na verdade uma pessoa fica horas e horas a ver vídeos de cãezinhos a ver as redes sociais e às vezes e também a comentar com os amigos também vocês já tiveram noites em que estiveram a ver tinders para lá e para cá de amigos não vossos não estou a perguntar eu nunca tive tinder bem sei rame verde rame verde afinal eu sou pesada há nove anos mas como é que eu tenho tinder? aquilo o tinder apareceu já eu estava fora do mercado o tinder já deve haver há mais de 15 ainda antes de não morar 10 anos ah isto é uma vida isto é uma vida é a carta só acabou por não acabou por não não usufruir não experimentei as novas tecnologias André também não estou a perguntar estou a perguntar a ti no teu caso pessoal se já fizeram esse exercício de redes sociais mas de aplicações de dates se já estiveram assim uma noite inteira por esquerda direita ou lá como é aquilo que eu também na verdade nunca tive mas sei que é por aí opá eu não tenho nada contra eu acho que as date apps ou dating apps são importantes principalmente para pessoas que sejam mais que tenham mais vergonha ou que não tenham tanta autoconfiança ajuda a ter ali um desbloqueador porque automaticamente a pessoa do outro lado também gostou de certa forma do perfil daquela pessoa mais introspectiva ou mais com mais envergonhada então é um desbloqueador eu acho eu vou dar a minha opinião pessoal eu não uso mas não é por nada contra eu gosto de conhecer pessoas pessoalmente eu acho que as dating apps são super subvalorizadas no sentido que eu acho em Portugal as pessoas não investem por exemplo uma pessoa faz um perfil e quase que tem alguma algum pudor alguma vergonha de admitir que tem um perfil mas se a pessoa investisse no perfil o que realmente gosta de fazer as coisas com que se identifica e mostrar-se um pouco de si para a pessoa que estiver a ler numa primeira impressão disser-se que sim ou que não não ser só uma coisa visual de olha uma miúda gira ou um rapaz gira e vira para a direita ou para a esquerda eu acho que poderia-se ter uma base maior agora as dating apps as aplicações de dating apps não deixam de ser uma montra há sempre um aspecto visual mas na realidade acho que pessoalmente claro que há coisas que são muito importantes que é o carisma da pessoa o cheiro que nos atrai mas eu acho que eu não tenho nada contra e acho que às vezes é também um bocadinho porque se calhar lá fora já se encara com muita naturalidade isso não é? mas aqui também nós temos imensos amigos nossos que se conheceram no Tinder e eu acho isso normalíssimo sim e já começo a ter muitas amigas que me dizem não sei quem tem namorado através do Tinder portanto isto é Ruth ela é minha amiga vocês põem-me a fazer alguma coisa eu tentei ser sérias por mais de 20 minutos agora depois já não consigo já estou a conversar a questão não é essa a questão é que imaginem eu acho que eu só não tenho mesmo eu juro por Deus eu só não tenho mesmo porque eu não tive a oportunidade de ter eu conheci eu saí de uma relação no passado uns meses já tinha conhecido as pessoas que conhecem no Instagram é considerado dating app ou não? não sei acho que sim não tem aquela finalidade é assim desfartada que se manda coisas no Instagram e por isso é que eu te digo muita gente põe stories pede para documentares porque eu não sei o que quer que tu vejo é assim que funciona a mim não pedem tanto mas eu acredito mas é verdade o que eu te estou a dizer é imagina eu tenho olha montes de amigos que se conheceram no Tinder tenho montes de amigas minhas que me dizem o meu grupo de amigos olha estão todos casados preciso conhecer pessoas novas como é que eu faço? uma app porque não? e conheces pessoas que se relacionaram ou que estão juntas aí casaram? sim sim e casaram e outras que já são casadas e continuam não, estava a brincar não, estão ótimos eu acho que é uma coisa eu amo uma ferramenta como outra qualquer eu usaria só que felizmente não precisas ainda não não sei o dia da manhã eu sou tua madrinha então uma pessoa não podia permitir uma coisa dessas não poderia ser muito bem redes sociais também servem para fazermos compras à noite online às vezes eu penso assim porque é que eu estou à uma da manhã a ver isto e estou aqui a comprar coisas aquela compra impulsiva tramada não é? que depois se a pessoa acordar no dia a seguir pensa porque é que eu fui comprar aquilo pronto já está não é? porque é tudo tão mais fácil não é? as compras online Raquel ai tu não eu não compro nada nada online nada online muito bem comportada eu até há bem pouco tempo não comprava muita coisa online porque tinha um problema posso estar a trabalhar e podia não estar em casa mas depois fez-se luz e comecei a ver os médicos e os enfermeiros a mandarem para o restilho que realmente está aberto 24 horas então desde que isto aconteceu para a IKEA há um ano talvez acho que a maior parte das coisas eu acho que já não compro nada eu não preciso um parafuso tenho que ir ao rolar para os carmas eu gosto da experiência de loja ok o André descobriu um ponto de recolha um ponto de recolha que está mesmo ali sim, sim, sim mas ele é homem pois que horror eu agora fui super sexista não liguei isto eu ia dizer pois mas não eu também mandei para a rádio que é um ponto de recolha e ainda há pouco tempo comprei direto demorei um minuto o Instagram mandou-me uma coisa da Amazon que é um mapa grande madeira do mundo já veio e já montei já montaste demorei três minutos a decidir que querias sim pois exato mas eu sinto isso que de repente eu tenho alguma dificuldade em relacionar-me e comprar online agora tenho que ir ver tenho que sentir olha mais depressas que horror isto não faz sentido nenhum mas mais depressas que tinha um namorado no Tinder do que comprar do que os trapinhos pronto muito bem fica só por mandar vir comida porque ao nível de cozinhar não é o seu forte mas também ninguém vai ninguém vai exigir isso está tudo ótimo muito obrigada aos dois por terem por terem estado aqui presentes agradeço imenso também terem estado acompanhar esta nossa conversa e portanto é assim que vamos terminar este Digital Night Show e para amanhã há mais um dia de Portugal Digital Summit 2022 com todos os snacks musicais e alguns debates pelo meio foi um gosto de estar aqui muito obrigada e até à próxima terem que se inscreva terem que se inscreva e até à próxima terem que se inscreva